Música Mais de 1 milhão e 500 mil crianças vão frequentar o presente ano letivo na capital do país. Segundo o Diretor Provincial da Educação, se comparado ao ano passado, o número de alunos matriculados em 2014 é maior em função do aumento das infraestruturas escolares. Durante o ano letivo fim, estiveram matriculados 1 milhão e 579 mil e 900 alunos. Para o ano letivo 2014, que ora inicia, contamos com 1 milhão e 639 mil e 514 alunos matriculados no ensino não universitário. O governador de Luanda, que presidiu a abertura do ano letivo a nível da província, manifestou a vontade do governo em ver cada vez melhorada as condições para um ensino de qualidade. A título de exemplo, no último ano, no Programa de Investimentos Públicos 2013, foram construídas um total de 15 novas escolas, sendo que 7 encontram-se prontas a serem inauguradas, nomeadamente uma escola de ensino primário T8 no Distrito Urbano da Samba, uma escola de ensino primário T12 no município do Kazanga, três escolas do ensino secundário T6, T23 e T6 e duas escolas do ensino primário T6 no município de Viana. As crianças enalteceram o esforço do Executivo na criação de condições que lhes garantem o acesso à educação, por isso prometem aplicar-se. A recompensa a este esforço do nosso Executivo será a nossa dedicação empenhada ao estudo, à conservação e à proteção dos equipamentos postos ao serviço da nossa educação. Estamos perante um ato não de mero espetáculo, mas de assumirmos conjuntamente as ações e à materialização que nos conduzem na melhoria do ensino dos nossos filhos rumo à edificação de uma Angola melhor que luta continuamente no combate à pobreza e, finalmente, termos homens educados nos valores cívicos e culturais. A especulação de preços de propinas por parte das instituições de ensino privado no presente ano letivo merecerão também a atenção do governo em Luanda. Alunos e interrogados de educação têm se debatido com taxas desproporcionadas e incertas nos colégios e outras instituições do ensino privado, seja por matrículas, propinas ou por inscrições em provas. O governo da província de Luanda não está alheio a esta preocupação e empenha-se num combate acérrimo à especulação e à prática ilícita de cobranças. Com a abertura oficial do ano letivo, a Direção de Educação em Luanda garante estarem criadas as condições para o arranque das aulas nesta quinta-feira.